Nova Era Games Jogos para Playstation 3, Playstation 4 e Xbox One em mídia digital E aí pessoal, beleza? Mudinho aqui Bom galera, essa semana saiu mais um vídeo sobre a DLC Havoc Que é a DLC que vai trazer o ExoZombies, o Core de Adab, First On, Xbox Live Só vai sair dia 27 de fevereiro para PS4 e PS3 Dia 27 agora, terça-feira, vai sair para o Xbox One e 360 Infelizmente o meu vídeo vai ser em 360 que o One eu ainda não tenho, beleza? Mas estou correndo atrás, estou correndo muito atrás mesmo para trazer tudo em primeira mão para vocês E lembrando que dia 27, logo pela manhã cedo, mas 8 horas talvez comece um pouquinho antes, alguns minutos antes né? Já vai ter live do ExoZombies e durante o dia, vários vídeos e à noite também mais live de ExoZombies Só ExoZombies não, vai ter daylight também, beleza? E é o seguinte galera, nesse vídeo passou um trailerzinho, uma partezinha que mostrava o cara pegando drop Só que não deu para ouvir se vai ser tipo no B2, no B1 Quando você pega um drop, tipo assim, Kabum! Alguém fala no jogo, Kabum! Max Amo! Alguém fala lá lá, Max Amo! Você pega o Stunkeel, alguém fala lá, Stunkeel! No B2 você escuta a voz aí do Rick Toffin No B1 você escuta a voz da Samanta E nesse vídeo não deu para perceber se alguém está falando, porque não está rolando o som do jogo Só uma música de fundo, aí não deu para ouvir se alguém fala Só que aí o cara pegou o Double Point, que não vai ser Double Point, vai ser outro nome, acho que eu ainda não sei E também pegou o Stunkeel Que aqui no ExoZombies vai se chamar Hyper Damage No caso seria o quê? Tipo assim, alto dano né? Acho que na tradução talvez fica assim, alto dano Mas se a tradução BR nunca é boa, vamos ver o que vai acontecer Bom, esse vídeo aqui foi bem curtinho, foi só para mostrar e falar isso para vocês Daqui a pouco a gente tem mais vídeo, mais interessante Respondendo a pergunta de muitos aí Eu acho que vai ter easter egg sim No próximo vídeo vocês vão entender isso, beleza? Também lembrando que esse vídeo aqui vai estar em 480p É porque a forma mais rápida de eu poder enviar e fazer o vídeo aqui hoje Ele renderiza mais rápido e eu envio mais rápido O meu PC ainda não está legal ainda, como eu já falei para vocês há um tempo Ter internet onde eu moro não é boa Tanto que na terça-feira de manhã cedo eu vou para o trabalho, mas não vou trabalhar Não vou trabalhar de mecânico, vou trabalhar só de YouTube Eu vou para lá, só para aproveitar a live de China, 35 MB Aliás, eu falei até errado, eu vou trabalhar segunda e já vou ficar por lá Eu vou levar os equipamentos, eu trabalho um pouquinho longe, 40 km Dá quase uma hora aí de carro Então, eu não vou trabalhar, parar de trabalhar, vir em casa pegar as coisas Já vou sair daqui segunda-feira de manhã, já vou levar tudo para lá Eu vou dormir lá também E talvez segunda-noite vai ter live Porque eu preciso testar se está funcionando tudo certinho Talvez vai ter live, entendeu? Não é certo Mas o que eu vou testar eu vou, para saber se está tudo certinho Para não ter erro lá no terça-feira de manhã Porque tem mais de um ano já que eu não faço live E eu tenho que testar tudo, beleza? Então se você chegou até aqui, foi porque você gostou do vídeo e se interessou Não esquece de comentar, deixa aquele like, aquela moral Aquele abração, beijunda, até mais Tchau